Por que a produtividade do brasileiro não sobe? Cara, a quantidade de pessoas que eu vi, cara, falando tanta besteira, que foi nesse vídeo aqui, né, cara? A quantidade de pessoas que eu vi aqui falando tanta coisa, assim, tipo... Cadê o novo computador? Mas sim, a sua empresa. Tipo assim, porra, olha só. Não é o funcionário que precisa de uma cadeira nova e um computador, mas sim a sua empresa. Ah, sabe? Pô, a galera que não consegue entender, irmão. Tem a galera que não consegue entender certas coisas aqui. Se vocês pararem pra ler os comentários aqui, vocês vão ficar meio bravos até, tá ligado? Tem a galera que entende, tem a galera que fala assim, pô, realmente, é isso aí, pô... E eu não tô falando que eu sou o rei da verdade ou algo do tipo, tá ligado? Eu tô falando que, tipo assim, porra, eu acho que o ponto de vista que eu dei aqui foi um ponto de vista interessante. Foi um ponto de vista que, pô, às vezes pra aumentar a produtividade do funcionário, a gente precisa ter um maquinário mais especializado, a gente precisa ter isso. O funcionário trabalhando mais, porque se chega um funcionário pra mim, chega um funcionário pra mim e fala, André, eu faço todas as thumbs do YouTube pra você, eu quero um aumento. Eu não vou dar aumento pra esse cara. Agora, chega o cara e fala assim, chega o cara e fala assim, André, eu edito todos os teus vídeos, o canal tá crescendo, tá dando mais rentabilidade, acho que o meu trabalho tá interessante. Tu não acha isso? Que tal a gente negociar um aumentinho ou uma folguinha extra, alguma coisa? Pô, esse meu funcionário, ele tem bem mais valor pra mim e pra minha empresa do que o cara que faz uma coisa que eu posso trocar ele muito mais facilmente. É ou não é? E é isso que vocês têm que fazer na empresa de vocês, né? Eu já mostrei, fiz um vídeo aqui uma vez que deu bastante reclamação, que eu falei, vocês têm que trabalhar como se você fosse o dono da empresa. Vocês têm que trabalhar pra enriquecer o patrão de vocês. Vocês têm que trabalhar pra enriquecer o seu patrão. Sabe por quê? Porque eu também fui funcionário. E eu falei, irmão, quer saber? Eu vou comer pãozinho com mortandela todo dia, de meio dia, eu vou guardar dinheiro, eu vou abrir uma loja de informática e vou mandar todo mundo que trabalha com importação e exportação, puta que pariu, e foi o que eu fiz. Só que se eu tivesse aquela mentalidade bovina, de tipo assim, eu não vou enriquecer patrão, e tá acostumado a um ritmo merda de trabalho, eu não ia ter aberto a minha empresa e ter sobressaído sobre os outros. Você sacou o que era? Então quando eu falei isso, pô, muita gente ficou ofendida. Como assim trabalhar pra enriquecer o patrão? Eu não vou trabalhar pra enriquecer o patrão. E aí esse mesmo filho da puta, vendo meu vídeo, reclama que ele ganha um salário mínimo. Reclama que o patrão dele não dá aumento pra ele. Aí é só tu olhar pros lados. E eu aprendi isso da minha empresa. Por que que o cara lá ganha um aumento? Eu fiquei sabendo que ele ganha um aumento. Por que que ele ganha um aumento? Por que que eu não ganhei? O que que tá acontecendo? E aí tu vai ver. Por que que tu... Ô, vem cá, o que que esse cara faz? Eu comecei a ver, pô, esse cara trabalha com cliente A, B e C. Esses clientes fazem 10 toneladas por semana de trabalho. Ele manda pra Europa, custa isso. Eu falei, pô, esse funcionário dá uma caralhada de dinheiro de lucro pra empresa. Quanto de lucro que eu dou? Aí eu fui olhar os meus faturamentos, né, os embarques que eu fazia. Eu falei, pô, eu não estou numa posição que eu possa solicitar um aumento. Só que eu mudei isso. Eu consegui abrir uma oportunidade pra me trabalhar na exportação. Comecei a fazer embarques em dólar. Eu comecei a girar muito mais dinheiro dentro da empresa. E quando chegou naquele momento, eu botei o meu pau pra fora e falei pro meu chefe. Eu quase que fiz isso, literalmente. Eu cheguei pro meu chefe e falei, irmão, tô fazendo os embarques, tá assim, tá assado, tá dando tudo certo. Gosto disso, gosto daquilo. Quero um aumento do salário e quero, ó, quero 500 reais de aumento. Isso há 13 anos atrás. Isso há 13... Não, tá mais de 13, né? Isso há 17 anos atrás. Eu cheguei pro meu chefe e falei assim, irmão, quero um aumento de 500 reais. Eu não... Eu falei pro meu chefe assim, eu lembro até hoje. Eu falei pro meu chefe, eu não admito um centavo a menos do que esses 500 reais. Eu acho que é justo. Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. E ele falou, não, André, vou levar isso que tu tá fazendo. Vou levar... Porque foi antes da chipart, né? Chipart eu já tenho há mais de 13 anos, então foi antes da chipart. Por isso, uns 14, 15, 16, 17 anos. E eu cheguei e falei assim, meu chefe, eu lembro até hoje, cucu na mão, cucu na mão. Mas isso já tava gerando mais riqueza pra empresa do que eu gerava há um tempo atrás. O chefe falou, não, vou marcar aqui uma reunião com o pessoal lá do RH. Sexta-feira tu vai ter o teu resultado. Sexta-feira chegou meu chefe. Ele foi fazer reunião lá embaixo, que era longe, né, da sala. Tinha mais de 200 funcionários na empresa. Me ligou. André, desce aqui no RH. Eu falei, hum, 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 hum. Hum, 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 hum. A pressão baixou, né? Sabe? Falei, puta merda, irmão. Eu trabalhava no ateliê de costura antes, irmão. Eu trabalhava no ateliê de costura, ganhando menos da metade do que eu ganhava. E eu falei, cara, será que eu não... Será que eu tô errado? E aí eu fiz aquela marcha fúnebre, né? Falei, pô, mas não, não pode ser, cara. Eu tô trabalhando bem, tá dando tudo certo. Eu me esforço, eu me puxo, eu nunca errei, nunca fiz um... Nunca dei prejuízo pra empresa. Hum, hum, hum. Cheguei lá no... Sentei lá na mesa, tava o meu chefe e o cara do... Era o cara do RH. Era o cara do RH. Era um dos usuários mais antigos da empresa. Sentei lá e o cara, ó, passei aqui pro Joãozinho DRH, né? O que que tu faz hoje? O que que tu fazia quando tu começou? O que que tu faz hoje? Passei tudo aquilo lá que tu me falou. Do faturamento, do não sei o que lá, das oportunidades, do não sei o que e papapã. E aí? Joãozinho, o que que tu acha? O Joãozinho, olha, André. Assim, ó, vou te falar um negócio que a gente gosta muito de como tu trabalha, de como tu não sei o que lá. Ah, lá vem, né, meu? Lá vem, né? Vai falar um monte de babaquice pra cima de mim e vai falar Ah, mas a gente consegue te dar cem reais de aumento. Entendeu? Isso que eu tô falando há dezesseis, dezesseis anos atrás. Então, tipo assim, aí o cara chegou e falou um monte de coisinha, né? E eu, assim, hummm... Aí ele vai tirar o pau pra fora. Ele vai tirar, ele vai botar na mesa, assim, a pecinha. Ele vai botar... Sabe quando bota na mesa e dá, chega a chacoalhar, vai chacoalhar a câmera aí pra vocês? Bota, pesado o bagulho. Você vai botar na mesa e vai mandar... Cara, ó, tá demitido. O cara falou, ó... A gente vai te dar o teu aumento de 500 reais. Tá? Só que assim, não pode comentar com ninguém, não pode falar com ninguém porque aumentos desse padrão aqui ninguém ganha. Tá? A gente vai te dar porque tu começou realmente... Como tu começou como aprendiz, né? E depois tu saiu de auxiliar, de ajudante de logística pra auxiliar de logística, pra ajudante de exportação. E agora tu tá auxiliar de exportação. Tu vai passar a ser auxiliar de exportação. Tu vai ganhar isso. Pô, 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 pô. Irmão... Irmão do céu! Saiu o André com a trilha sonora do Need for Speed Underground, né? Mas gastei aquele dinheiro... Eu nem tinha saído da empresa, eu já tinha gastado dinheiro. Eu nem saí da empresa, eu já tinha gastado dinheiro. E eu não vou mentir pra vocês. Trabalhava... Imagina, 16, 17 anos atrás, um pau e meio do salário. Eu não ganhava um pau e meio do salário. Eu ganhava um... Nessa época, ainda, acabei ganhando alguns outros aumentos antes da empresa. Mas eu ganhava o quê? Eu ganhava 1.100 ou 1.200 quando eu comecei. Aí foi pra um pau e 700, um pau e 800, irmão. Eu falei... Car... Car... Irmão! Cara, e foi lá que foi disso aí que eu fui guardando dinheiro pra depois abrir a minha empresa, pra posteriormente entrar na chipart e assim por diante. Só que eu falei que era... Mas tem mais história, tem mais história. Tem um acidente de carro, tem um monte de... Tem um acidente de moto, né? Tem um monte de coisa depois. Mas, cara, é isso que vocês têm que fazer. É isso que vocês têm que fazer. Você tem que se botar nesse lugar. Enriqueça o seu patrão. Porque o seu patrão só vai te dar valor se tu estiver dando dinheiro pra ele, irmão. Teu dinheiro só vai... O teu patrão só vai te dar valor se você estiver enchendo o rabo dele de dinheiro. Enche o rabo do seu patrão de dinheiro. Depois você pega, junta uma grana e faz o que você quiser na sua vida, irmão. Quer abrir uma empresa? Quer fazer um negócio? Quer fazer um investimento? Quer gastar tudo em futebol, escola, latão? Faz o que você quiser. Você deve ser livre pra fazer o que você bem entender. Entendeu? Então eu vou fazer um Danilo. Então, vamos lá.